E apesar das chuvas registradas na semana passada na região sudoeste do estado, o volume não foi suficiente para recuperar a vazão dos poços que abastecem as cidades de Santo Antônio do Sudoeste e Pranchita. Por essa razão, a Sanepar vai manter os rodízios no abastecimento e ampliar o horário de fechamento dos registros. E atenção moradores, a partir de amanhã os registros serão fechados a uma hora da tarde, voltando a serem abertos às 19 horas. Nesse período o abastecimento fica comprometido, por isso é preciso se programar. Já falamos aqui sobre os trâmites para a nova concessão do Parque Nacional do Iguaçu, onde estão localizadas as cataratas do Iguaçu. Bom, diante da nova proposta, os prefeitos de municípios lindeiros pedem por uma maior participação na arrecadação relacionada à exploração turística da área. E a demanda vai fazer parte das discussões de uma audiência que acontece na tarde de hoje no Tribunal de Contas da União. Essa reunião está marcada para as duas horas da tarde na sede do Tribunal de Contas da União em Brasília. O presidente Vital do Rego Filho vai receber representantes de diversos setores e de vários pontos do país que têm proximidade com esses parques nacionais. Isso porque o TCU está analisando a proposta de renovação de concessão desses parques nacionais. E essas medidas precisam ser apontadas para serem levadas ao Congresso, que vai decidir como votar a respeito dessa situação. Com relação ao Parque Nacional do Iguaçu, quem está sendo representante é o prefeito da cidade de Capitão Neone das Marques, Maxwell Scapini. Ele representa 14 municípios da região lindeira ao Parque Nacional do Iguaçu e ele também está levando um manifesto assinado por todos esses prefeitos e também representantes do setor produtivo, pedindo uma participação maior desses municípios na arrecadação do Parque Nacional. Lembrando que a revisão dessa concessão é para mais 30 anos e ao longo desses 30 anos, esses municípios estão pleiteando uma participação de 2%, o que pode ajudar no desenvolvimento regional, tanto dos municípios da região oeste quanto do sudoeste do estado. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. E hoje é comemorado o Dia da Árvore. Para encerrar a série de ações em alusão à data, muitas delas, inclusive nós mostramos no Jornal Tarubá, a Prefeitura de Cascavel realizou mais uma entrega de mudas no Lago Municipal. Hoje é o último dia de distribuição de mudas de árvores no Lago Municipal e muitas pessoas aproveitaram a oportunidade. Eu vim porque é muito importante a preservação do meio ambiente e também frutas e verduras. No Dia da Árvore, são vários os motivos para refletir e de ver o quanto é preciso avançar. Nós temos um déficit em Cascavel hoje de aproximadamente 60 mil árvores. Nós temos a necessidade de plantar 60 mil árvores para que a gente tenha condição de ter um ambiente agradável para todos. O município, além de distribuir, também realiza o plantio de mudas. Mas, além dos desafios climáticos, há interferências humanas. A gente ainda sofre um pouco com o vandalismo. As mudas que são plantadas, mudas novas, ainda são vandalizadas, tem as suas pontas quebradas. E isso faz com que o retrabalho de plantio seja muito grande. Meio ambiente requer responsabilidade, compromisso. Vai fazer a sua parte. Estou fazendo a minha parte, quem? E tem novidade na tríplice fronteira. A Argentina anunciou hoje que vai permitir a entrada de cidadãos de países vizinhos a partir do dia 1º de outubro. E sem a necessidade de quarentena. Vinícius Machado. O anúncio foi feito pela ministra da Saúde da Argentina, Carla Visoto, durante uma coletiva de imprensa em Buenos Aires. Ao longo dessa coletiva, ela deu detalhes de como vai funcionar essa flexibilização das atividades dessa que está sendo uma das quarentenas mais longas do mundo e também a mais longa da América Latina. A Argentina está com as suas fronteiras fechadas desde março do ano passado, quando a Covid-19 chegou aqui no continente americano. Entre as medidas, está previsto já para outubro a abertura gradual das cidades de fronteira. E entre essas cidades está Porto Iguaçu, na província de Misiones, que liga a Foz do Iguaçu pela Ponte Internacional da Fraternidade. Por hora, por aqui, só está passando o trânsito de caminhões com transporte de cargas entre esses dois países. Além disso, está prevista também a permissão para entrada de estrangeiros no país vizinho, desde que eles estejam vacinados. E eles não vão precisar fazer uma quarentena de 14 dias. Além disso, cidadãos argentinos vacinados poderão andar nas ruas sem o uso de máscara, desde que estejam sozinhos. Vai ser retomada também as atividades com eventos, desde que os espaços de eventos respeitem 50% da sua capacidade máxima e todos utilizem máscaras e se mantenham ventilados. Além disso, vai ser retomada a atividade comercial, industrial, eventos, turismo, transporte de passageiros e também hotéis, bares e restaurantes. E esse tem sido um pedido antigo aqui da população de Porto Iguaçu, que está sem voltar às atividades desde então. Eles fizeram uma manifestação na semana passada em frente à aduana, pedindo a retomada das atividades, a abertura da fronteira, com representantes de diversos setores. Do turismo, do transporte e até mesmo do setor de hotelaria. Tem uma outra manifestação prevista já para esse sábado, no dia 25 de setembro. Ela vai acontecer simultaneamente em três cidades. Foz do Iguaçu, Presidente Franco e Porto Iguaçu. Todos os manifestantes estarão nas suas respectivas cidades, nos marcos das três fronteiras, no encontro das águas dos rios Iguaçu e Paraná, para protestarem juntos, pedindo a abertura dessa cidade irmã, cidade de fronteira, que até o momento ainda segue fechada. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. É uma excelente notícia, principalmente para a economia. Estão abertas as inscrições para o vestibular especial de enfermagem, com ênfase em saúde pública, da União Oeste e do Foz do Iguaçu. Este curso é o primeiro do Brasil com vagas destinadas exclusivamente para este público. O objetivo do curso é formar 42 profissionais de enfermagem, com um olhar voltado à saúde pública, em especial para o atendimento mais humanizado. Para se inscrever, o candidato precisa ter concluído o ensino médio e cumprir os critérios estabelecidos pelo Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Para a inscrição ser confirmada, é importante que todos os campos solicitados sejam preenchidos e necessário também o envio de todos os documentos. O processo seletivo é totalmente gratuito e segue até o dia 30 de setembro. O resultado será divulgado no dia 18 de outubro e as aulas têm previsão de início para o dia 3 de novembro. O edital completo você confere lá no nosso portal tarobanews.com. Definidas as datas da final do Campeonato Paranaense 2021 e hoje tem também Libertadores da América. Daqui um pouquinho fica o Tarobá Esporte no comando da Thaisa Kiziel. Thaisa, bom trabalho. Gente, obrigado a todos pela companhia. Aproveite bem o seu dia e até amanhã. Uma excelente tarde para todos vocês. Continue bem informado aqui na nossa programação e também no nosso portal tarobanews.com. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri